Z3, Z3, Z3 do youtuber, esse é o Z3 do youtuber Tá um tal de Z3 lançou, tá um tal de Z3 lançou Pega a fita, pega a fita Pode arrastar com a bunda gostoso e você em bica Sarra novinha no pau, vem rebolando na pica Sarra novinha no pau, vem rebolando na pica Dá uma sentada gostoso, quicando com ódio, quicando por cima Sarra novinha no pau, vem rebolando por cima Sarra novinha no pau, vem rebolando por cima Z3, olha se liga, você liga com o futebolá E bica na buceta novinha até o dia clavinha Uma novinha sentando tudo alto é melhor Olha no avião, te levo as alturas, caralho Vai descendo no pau, vem subindo com a bunda Vai, vai, vai descendo no pau Vem, vem subindo com a bunda, ela desce Ela sobe, ela desce no pau Sobe com a bunda, ela desce no pau Sobe com a bunda Senta quicando gostoso, senta quicando safada Senta na pica de ferro, quicando pau de borracha Senta na pica de ferro, quicando pau de borracha Quando ela vê uma piroca e que ela se revela Senta no pau cabeludo, senta na pica careca Ela senta no pau cabeludo, senta na pica careca Vai novinha, tu dá até melhor Já tô ligado que tu não é marmoça Senta com força, quica com força Prende com força, monta com força Senta com força, quica com força Vai novinha, aperta atenção Dá pro Z3 que você já sabe Vai cabuceta, vai cabuceta Vai cabuceta no pau com vontade Vai cabuceta, vai cabuceta Vai cabuceta no pau com vontade Prende minha piroca fazendo ele de alicate Vai cabuceta, vai cabuceta Vai cabuceta no pau com vontade Vai cabuceta, vai cabuceta Ela vai cabuceta, cai cabuceta Cai cabuceta no pau com vontade Ela cai cabuceta, cai cabuceta Vem fazer meu pau de elevador Se tu gostar você repete Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce Te levo no último andar E você gritando match Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce Meu pau de elevador Se você gostar tu repete Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce É o Z3, porra Depois que tu senta nele Eu duvido que tu esquece Pode não ver essa coreografia Sobe, desce, sobe Desce, sobe, desce No elevador tu seque